No complexo do Estádio Municipal 25 de Abril, treinam por enquanto 27 jogadores, mas no início desta nova época, apenas 18 têm contrato com o Penafiel. Apesar do número reduzido de atletas confirmados no plantel, o objetivo para a nova temporada é a luta pelos lugares cimeiros. Nós, com aquilo que temos, estamos muito satisfeitos, com aquilo que já conseguimos em termos de plantel. É evidente que faltam-nos alguns elementos e que são elementos que não são fundamentais para esse desidrato, mas que, acima de tudo, de uma maneira mais consciente, poderemos encarar esse objetivo de uma forma mais, se quisermos, mais forte. Agora é evidente que nós estamos a lutar para o topo da tabela significativa. Entre os 18 jogadores que integram para já o plantel está a Pedrinha, que, após vários anos na Primeira Liga e uma aventura na Bulgária, regressa à casa onde se formou. Parece que foi há dois dias, a carreira de futebolista é curta. Foram bons momentos que eu passei aqui, foi aqui que eu cresci como homem, como jogador. E, passados os 10 anos, estou de regresso, com a mesma vontade, prometo o mesmo empenho e é com esse objetivo que estou aqui, para tentar ajudar a equipa a lutar pelos objetivos. Quem também treina no Penafiel é Michel, o avançado que tem sido constantemente ligado ao Sporting de Braga, mas com quem Francisco Chaló diz contar para a nova temporada.